Olá, seja bem-vindo ao UEL Cidadania. Nesta edição você vai ver uma reportagem sobre o Festival Internacional de Londrina, o FILO. Você vai conhecer o serviço de atendimento à rede de escolarização hospitalar. Há 10 anos o SAER atende crianças e adolescentes internados no hospital universitário. E uma reportagem sobre a vida dos estudantes indígenas na UEL. A entrevista especial desta edição do UEL Cidadania é com o presidente da Comissão Universidade para os Índios, Wagner Amaral. Na entrevista ele faz um balanço do vestibular dos povos indígenas do Paraná. E o UEL Cidadania começa com uma reportagem sobre o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF. Em parceria com instituições de ensino superior do Brasil, a Receita Federal criou vários núcleos pelo país. O objetivo é prestar atendimento gratuito ao contribuinte de baixa renda. Em Londrina o projeto começou este mês e tem a participação da UEL, da Caixa Econômica Federal e da Receita Estadual. O Núcleo presta atendimento ao microempreendedor individual e ao contribuinte que não pode pagar por um contador. O objetivo é facilitar o acesso a informações sobre educação financeira, cobrança de impostos e regularização de pendências. Muitas vezes as pessoas elas ficam em filas atrás de uma informação lá na Receita ou Estadual ou Federal e às vezes a informação ela mesmo conseguiria fazer sozinha. Mas por falta de informação até de tecnologia ela vem aqui e o aluno faz isso para ela. Estudantes de Ciências Contábeis da UEL com a supervisão de um professor do curso são responsáveis pelo atendimento. Nós tivemos três treinamentos uma com a Receita Federal outra com a Receita Estadual e outra com a Caixa Econômica. Nós aprendemos a fazer o cadastramento na Nota Paraná a ver a situação do CPF e também a informar sobre o MEI. Eu acho que vai trazer grande aprendizado até porque é relacionado com o curso que a gente está fazendo que é Contábeis então seria algo para adicionar tanto no currículo como experiência para a gente mesmo. Por meio do atendimento é possível solicitar o CPF tirar dúvidas sobre o FGTS fazer esclarecimento sobre a Nota Paraná e também o cadastro no MEI. Carlos Takeo Shinoda foi ao Cine e aproveitou para tirar dúvidas sobre a Nota Paraná. Ficou satisfeito pelo menos assim posso tirar nota no mercado e sei que está cadastrado. em vista que muitas pessoas conseguem tirar as notas no mercado mas não sabem o que tem que cadastrar. Eu, por exemplo, não estava cadastrado ainda. O atendimento é realizado às segundas e terças-feiras no período da tarde na Agência do Trabalhador no centro de Londrina e será realizado até o final de 2018 com possibilidade de prorrogação por mais três anos. Para o delegado da Receita Federal Luiz Fernando da Silva Costa o projeto é uma maneira de conscientizar a população sobre a função social dos tributos e sobre os direitos e deveres associados à tributação. Então é uma forma de preparar o aluno de formar o aluno e também de conscientizá-lo sobre a importância dos tributos. Então a Receita entrando com essa cooperação técnica os alunos estarão melhores preparados e a população de baixa renda os hipossuficientes terão acesso a informações que normalmente eles não têm. É uma forma de divulgar o que é a cidadania qual a importância dos direitos e dos deveres do cidadão na nossa sociedade. Música 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 Desde 2002 90 estudantes das etnias caingangue e guarani ingressaram por meio do vestibular dos povos indígenas do Paraná em diversos cursos da UEL. O maior desafio desses estudantes é manter o desempenho acadêmico e concluir os cursos. O indígena Alex entrou na UEL em 2016 no curso de Ciências Sociais. O estudante é da aldeia Laranjinha, terra guarani, localizada no município de Santa Amélia, a 129 quilômetros de Londrina. Antes de começar o curso, Alex passou por um ciclo de iniciação acadêmica intercultural e agora tem acompanhamento pedagógico. Música A assistente social Gilza Ferreira é da etnia caingangue e se formou na UEL em serviço social em 2016. Hoje, Gilza permanece na universidade como bolsista do projeto de extensão Universidade Sem Fronteiras. A permanência na universidade ainda é muito difícil. Agora, há dois anos atrás, um ano e meio, a bolsa aumentou, mas antes a bolsa era um valor bem menor. Então, é bom explicar que esse valor é específico pela questão cultural mesmo. Esse valor é comunitário. O indígena não vem para cá só. Ele é acompanhado de uma comunidade. Muitas vezes ele vem e deixa a família. Tem que se sustentar aqui e sustentar a família lá com dois ou três filhos. Então, esse valor acaba sendo ainda muito baixo. E tem que dar conta de moradia, alimentação, transporte, né? E todas essas outras demandas que a cidade pede. Dos 90 estudantes indígenas que ingressaram na UEL 12 concluíram o curso. Mesmo com o auxílio de bolsas e redução no valor das refeições no RU, a adaptação ao ambiente universitário ainda é um desafio para esses estudantes. Para a Comissão Universidade para os Índios, a CUIA, responsável pelo acompanhamento dos estudantes indígenas na UEL, mesmo com o suporte já oferecido, ainda é preciso implementar o acompanhamento pedagógico e aumentar a participação desses estudantes em eventos acadêmicos, em projetos de pesquisa e de extensão. Então, eles estão vinculados também a um programa estadual de concessão de bolsas. É uma bolsa específica para estudantes indígenas. mas não é só a bolsa. Não adianta ele estar aqui recebendo a bolsa, comprovar a sua frequência, se não tiver uma relação afetiva, pedagógica, de acolhimento, de acompanhamento, de diálogo, de articulação daquilo, das suas dúvidas com o curso especificamente, de acolhimento na turma, isso é extremamente importante, a turma tem que acolher esse estudante, inserir nos grupos, nas pesquisas, nas apresentações de trabalho. Então, é uma tarefa cotidiana. Para Gilza Ferreira, também é necessário que a comunidade universitária entenda as dificuldades do estudante indígena. A visão que o não-índio tem do indígena, ela ainda é romantizada pelas histórias que a gente aprende na escola. E que também a própria escola evolua, a própria escola do não-índio evolua nessas questões. E que os profissionais que trabalham nessas escolas aprendam de verdade o que é o indígena, o que é o Guarani, o que é o Kaigang, o que é o Xetá, para ensinar de fato a realidade da população indígena. O Guarani Eric Martins foi aprovado para o curso de Medicina da UEL no Vestibular Indígena 2017. Antes de começar as aulas na graduação em 2018, o estudante indígena participa do programa de formação intercultural. O programa promove atividades didático-pedagógicas voltadas ao acompanhamento e a melhoria do rendimento acadêmico dos estudantes indígenas matriculados na UEL. Quando eu entrei na faculdade aqui, sabia do ciclo, que eles fossem fazer um vestibular e eles falaram desse ciclo, mas não sabia o motivo que esse ciclo era implantado. Eles falavam que era um meio de ajudar os indígenas, mas não tinha essa compreensão. Aí quando eu entrei esse ano, comecei no ciclo, foi tudo a entender como que foi implantado, por quê e quais eram os benefícios que esse curso daria para nós indígenas. Está sendo uma experiência muito incrível nessa questão de ensino, de conhecimento da universidade, de integração dos estudantes mesmo e a questão da cultura, tanto quanto a nossa dos Guarani como a dos Caigães, que a gente estuda as duas etnias juntos. Então, conhecendo um pouco o outro está sendo uma experiência bem legal. A entrevista especial do El Sadania desta edição é com o professor do Departamento de Serviço Social e presidente da CUIA, Comissão Universidade para os Índios, Wagner Amaral. Na entrevista, o presidente da CUIA fez um balanço sobre os 16 anos do vestibular dos povos indígenas do Paraná. Os indígenas que entraram na UEL, quantos se formaram e terminaram o curso? Na UEL, nós tivemos até o momento 90 indígenas que ingressaram aqui na universidade, 84 deles pelo ingresso pelo vestibular indígena, optando pela UEL como primeira opção. E seis que vieram através de transferências de outras universidades estaduais que é um mecanismo possível. Mas são 90 indígenas que indicam nesse percurso desafios imensos. por exemplo, nesses 15 anos, o nosso índice médio de evasão é de 35%, que é um índice elevado, porque é um número de estudantes pequeno, foram três que ingressaram até 2014, depois em 2015, seis a cada ano aqui na UEL. Então, um número pequeno que demandaria um acompanhamento acadêmico e pedagógico muito especial para este número reduzido de estudantes e que não necessariamente aconteceu. Mas, se a gente considerar pelo menos um parâmetro até 2010, 2011, dos que ingressaram nesse período, ainda é um número pequeno, porque há uma permanência, uma constância na permanência desses estudantes. então, nos dados que a gente vem analisando, a gente percebe que existe uma retenção, um represamento desses estudantes nas primeiras séries, principalmente na primeira série dos cursos. Então, ele fica muito tempo sem ser promovido para séries posteriores, o que poderia criar uma elevação na autoestima, uma adesão ao curso, uma adesão à universidade. Então, na medida em que ele fica muito tempo no primeiro ano, ele vai desanimando, vai se ausentando da universidade. Então, a gente foi criando mecanismos também para superar essa ausência do estudante aqui na UEL. E quais são os cursos de maior procura pelos estudantes indígenas? No ano de 2017, nós tivemos cerca de 188 estudantes indígenas matriculados nas universidades estaduais, que estão sob essa política, inclusive, de reconcessão de bolsas. Se a gente olhar para os números, nós vamos perceber que 58% dos estudantes matriculados nesse ano nas estaduais estão nas licenciaturas, estão no campo da educação, seguido do campo da saúde. São as duas áreas que mais competem hoje, porque são as duas áreas que garantem empregabilidade posterior. Essa também é uma análise que poucas pessoas vêm fazendo. Eu tenho um projeto de pesquisa que investiga a trajetória dos profissionais indígenas, dos regressos, e a constatação é de que nas terras indígenas há um desejo de retorno ou de permanência, porque ele não sai, então ele está sempre em trânsito, ou porque ele mora na aldeia e vem todas as noites para a universidade, ou porque ele vem morar na cidade mas aos finais de semana ele vai para a aldeia ou a cada 15 dias, ele mantém um pertencimento com a aldeia. Então, há um desejo da parte deles de voltar para a aldeia para trabalhar nessa área escolhida. Então, há uma intenção e a constatação é que a escola estadual indígena é a que mais contrata, que existem vagas e escolas de fato criadas nas aldeias e as unidades básicas de saúde. Quais incentivos os indígenas que entram na UEL recebem? Então, o Paraná é o único estado que tem um desenho interinstitucional de política de educação escolar indígena, educação superior indígena articulado, então você não vai encontrar em nenhum outro estado uma articulação das universidades estaduais com uma lei estadual, com uma secretaria de estado que coordena isso de fundo. Então, é o único desenho que nós temos. Então, eles estão vinculados também a um programa estadual de concessão de bolsas, uma bolsa específica para estudantes indígenas. Ora, essa é uma bolsa também que foi alterando ao longo do tempo o seu valor. Ela começou lá em 2002, 2003, com 250 reais, que era um valor absurdo, extremamente limitado para um estudante que vem com uma outra característica, porque muitos deles vinham já com família, porque existe uma outra lógica em algumas comunidades. eles se casam muito cedo. Então, o valor dessa bolsa foi sendo reajustado. Então, só há dois anos atrás é que nós conquistamos, essa foi uma conquista deles, do protagonismo dos estudantes indígenas, num valor um pouco melhor. Então, hoje, o valor da bolsa é de 900 reais para o estudante indígena, com acréscimo de 50% para aqueles que comprovam paternidade ou maternidade. Mas não é só a bolsa. Não adianta ele estar aqui recebendo a bolsa, comprovar a sua frequência, se não tiver uma relação afetiva, pedagógica, de acolhimento, de acompanhamento, de diálogo, de articulação daquilo, das suas dúvidas com o curso especificamente, de acolhimento na turma. Isso é extremamente importante. Então, é uma tarefa cotidiana, que não pode só ser reduzida a uma bolsa ou algum benefício no campo da assistência estudantil, o que é fundamental. Mas tem que ter um esforço pedagógico também. E quais outros incentivos que poderiam ser agregados para que os indígenas consigam terminar o curso? Nós criamos aqui na universidade um curso específico, é o único no Brasil, chamado Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica para Estudantes Indígenas. É um curso de graduação de um ano em que esses estudantes, os seis que ingressam a cada ano, ficam juntos numa mesma turma por um ano no período noturno e eles recuperam, revisitam conteúdos do ensino médio nas áreas de língua portuguesa, de matemática e ciências da natureza e eles também ao longo desse ano participam de rodas de conversas, palestras com temas específicos porque são quatro módulos, módulos temáticos, então é o tema do módulo que articula os conteúdos, há um trabalho interdisciplinar e eles também têm um tempo para conhecer a universidade, então o ciclo funciona como uma espécie de amadurecimento, então ao longo desse ano ele vai se aproximando dos cursos que ele deseja e ele vai optando e aproximar é ir lá conversar com a coordenação do curso, com o centro acadêmico, conhecer a matriz curricular, conhecer a dinâmica, o funcionamento, os horários e isso tem nos ajudado muito numa precisão maior da escolha que ele deseja. Então, se ele escolheu o curso e se ele se sentir acolhido pelo curso, eu acho que é 50% do caminho, porque pelo menos ele, claro que ele terá dificuldades como temos observado com outros estudantes não indígenas, mas pelo menos ele tem mais amadurecida a escolha, a opção desse percurso que ele fará. No próximo bloco, uma reportagem sobre o Festival Internacional de Londrina. E uma reportagem sobre o serviço de atendimento à rede de escolarização hospitalar, que há 10 anos atende crianças e adolescentes no hospital universitário. Palco das mais importantes manifestações culturais locais e até mesmo internacionais, como o Festival Internacional de Teatro Filo e o Festival Internacional de Música de Londrina, O Ouro Verde foi inaugurado em dezembro de 1952. Na época, funcionava apenas como um cinema. Em 1978, o Cine Ouro Verde foi adquirido pela Universidade Estadual de Londrina. O prédio foi adaptado e passou a servir também como espaço cênico, ganhando o nome de Cine Teatro Ouro Verde. Em 12 de fevereiro de 2012, o Ouro Verde foi consumido por um incêndio, causado por um curto circuito. As obras de reconstrução começaram em janeiro de 2014 e foram finalizadas oficialmente em março de 2017. Com capacidade para 750 pessoas e um palco com aproximadamente 400 metros quadrados, o novo Cine Teatro Universitário Ouro Verde foi oficialmente reinaugurado em 30 de junho. Em julho, voltou a abrigar as apresentações do Festival de Música de Londrina. Música O serviço de atendimento à rede de escolarização hospitalar completa 10 anos de atuação no Hospital Universitário da UEL. A escolarização hospitalar garante a continuidade do processo de escolarização e a reinserção do paciente no ambiente escolar depois do período de hospitalização. É um trabalho de humanização bastante interessante porque o aluno tem a oportunidade de não perder esse vínculo com a escola durante o período de hospitalização. É um vínculo que o professor faz que traz para ele dentro do hospital. Quando iniciou esse projeto todo mundo pensou o aluno está internado, doente, não vai querer saber de escola. Pelo contrário, os alunos receberam isso com carinho, gostam de fazer esse trabalho e se sentem bem. estudando aqui dentro e fazendo esse vínculo com a escola, não deixando de perder o vínculo com a escola. A equipe faz um levantamento sobre o nível de escolarização de cada paciente e entra em contato com a escola onde a pessoa está matriculada. Com base no levantamento, os professores do SAER montam uma série de exercícios e atividades que são aplicadas ao estudante internado. As atividades são avaliadas pelos professores que encaminham um relatório à escola onde a pessoa internada está matriculada. O relatório é utilizado para atribuir nota ao estudante e impedir que reprove ou tenha problemas ao voltar para a escola. A educação é garantida na Constituição para o ensino fundamental e médio em qualquer espaço. é por conta disso que existe esse programa que é um convênio entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Educação para garantir esse direito deles, para que eles não corram o risco de voltar para a escola e depois ficar em situação de reprova, de repente reprovar um ano porque não teve aula. Então, essas atividades são atividades que são consideradas dentro da escola para que eles possam estar, para que o professor possa estar usando como instrumento para que esse aluno seja aprovado. Em 2016, o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar atendeu quase 3 mil crianças, adolescentes e adultos. São estudantes das séries iniciais, do ensino médio e também da educação especial. Vinícius Domingos Xavier tem 13 anos e está internado no Hospital Universitário pela segunda vez com suspeita de lupus. Para Wagner de Souza Xavier, pai de Vinícius, a escolarização hospitalar ajudou o filho a continuar os estudos. Para mim foi bom, foi excelente com os médicos, os professores. Bom, eu segui o complemento, eu vou fazer estudo em casa, tudo normal. É muito importante para os alunos ficarem, digamos assim, sem atividade de fazer alguma provinha, algum estudo, é muito importante. Música O Festival Internacional de Londrina. Na edição deste ano, peças que falam sobre racismo, homofobia e invisibilidade social. E o engraçado é que só depois de três anos... 34 espetáculos produzidos por companhias de nove cidades brasileiras e de cinco países se apresentaram nessa que foi a 49ª edição do Filo. Para o diretor do festival, Luiz Berti Paglia, o Filo 2017 abriu espaço para reflexão e novas propostas. Então, assim, alguns desses espetáculos propõem uma discussão. Outros espetáculos muito fortes também que tratam da questão política, do atual momento político, econômico e social do Brasil. Então, assim, lógico, tem os espetáculos que são de entretenimento? Tem, mas tem alguns que propõem um discurso, uma discussão. Este ano, o Filo teve a presença da atriz Fernanda Montenegro, que participou do festival pela primeira vez com a peça Nelson Rodrigues por ele mesmo, uma compilação de crônicas entrevistas do dramaturgo pernambucano. ...da sociedade e do homem. O meu canto desesperado contra as coisas, o moralista que protesta existe em... No dia 12 de março, às 17h45, ela... A produção local destaque para a peça Grazielas, que baseada em fatos reais, aborda a história de Grazi, militante trans em Londrina. A peça é construída por meio de histórias sobre violência de gênero. Venha, moredai! Venha, foter, me vem! O Brasil é o primeiro país que mais mata pessoas trans no mundo, através da intolerância. Então, a gente tem aí esse quadro de transfobia e essa legitimação dessa violência. Então, através do Grazielas, nós trazemos essa opressão social que vem contra esse corpo trans, nos quais faz ter 35 anos aproximadamente de expectativa de vida. e muita história para contar, muita história triste. Agora, como é que se conta essa história é que é o segredo. Como você traz toda essa opressão, toda essa violência, todo esse quadro triste com poesia. chegando lá, no meu quarto, a ratizinha, ela estava lá penteando aqueles cabelos. Ai, nossa, ai, quanto cabelo, meu Deus! Aí um dia a gente estava lá brincando, minha irmã pegou, pisou num desses brinquedos. O Grupo Carmin, do Rio Grande do Norte, apresentou o espetáculo Jassi, que retrata os fragmentos de memória de uma mulher de 90 anos. Como pano de fundo, aparecem fatos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, a ditadura militar e os conflitos políticos do Nordeste. Aqui, se um velho morrer sozinho no apartamento, os vizinhos vão ter que bater na porta. Chamar a polícia, a ação. A própria linguagem, no teatro documental, ela tem necessariamente esse peso político e ele é, a nossa peça é atualizada de acordo com os fatos que estão acontecendo. Então, para a gente do Carmin, só faz sentido hoje fazer teatro, desde sempre, mas hoje mais do que nunca, se a gente tiver algo realmente a comunicar e a denunciar e a dialogar com o público, para que o que às vezes parece evidente, se torne talvez sei lá, descrachado, aberto e discutido sem nenhuma mediação, porque eu costumo dizer que parece que a gente está perdendo o tempo da metáfora, a gente não tem mais tempo para metáforas. como destaque nas atrações internacionais, o grupo Manaka Empowerment Productions apresentou Black Off, uma coprodução entre a África do Sul e a Suíça. A peça propõe uma reflexão sobre o pensamento racista como uma construção histórica. é tentar fazer com que as pessoas que se identificam comigo ou que se sentem do mesmo jeito que eu me sinto pareçam humanos para todo mundo. É fazer com que todos percebam que todos nós somos prejudicados de alguma maneira ou de outra, mas que é possível quebrar essas barreiras por meio da risada e falando sobre isso, que é o que encontramos em um nível humano básico. E falando sobre isso, que nos encontramos em um nível humano básico. do Ianne, com grandes tetas, 24 centímetros de puros salmissários. Ela não sabia se ria, mas se chorava. O engraçado é que hoje a minha filha faz exatamente a mesma coisa com a minha maquiagem. Ah, não. É, não. Chama, Chama, Jesus. É, Chama, 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 Chama. Onde está a minha filha? O El Cidadania termina aqui. Nos vemos no próximo programa. Obrigada pela companhia e até lá! Legenda Adriana Zanotto